Por exemplo, os Zanes. Eu gosto de jogar de Zanes? Gosto. Jogo muito? Jogo direto. Todo dia. Várias partidas. Mas esse que inova, Jeff. Você vai comprar? Não vou. Por quê? Porque eu não gostei. Você é chofer? Pra caralho. Então eu não vou comprar, entendeu? E aí, meu BR? Mamãe? Mudou de nick? Vai de válito depois. Vou sim. Salve, Jeff. Ali, ó. Salve. É claro. Bora lá. Só farmar. Deixar o bonequinho forte. Pronto. Quem é o Django deles mesmo? Florentino Django. Ô, vod. O cara ali, ó. Botando pressão e tudo mais. Tá desgraça. Olha que bexiga, véi. E o Tulen correu pro outro lado, cara. Pro outro lado ele correu, cara. O cara que tem a passiva mais forte do jogo, ele correu com o outro lado full life, véi. Eu não vou digitar. Vou até lutar aqui. Como é que o Tulen com o L-Gamer, um dos L-Gamer mais fortes do jogo, corre naquela situação, véi. Também não tem. Beleza, então, né? O Dragon deles? Não. Roubou. Pelo menos roubou. Isso. Agora se redimiu. Ele se redimiu. Voltar, voltar, voltar. Porque tem que acompanhar ali. Eita, peste. Não atravessei, não. Bati de cara. Eita, desgraça. Dei de frente com dois aqui, menino. Com três? Vala, meu Deus do céu. Bom picofe, Jeff. Sensacional. Eu fui atrás de aqui. Ali dois caras mortos. Dei de frente com três. Mas olha... Eita, cabrón. O que foi isso, bicho? Não, vou te perguntar aqui. Agora eu digito. O que foi? O que foi? Nós somos todos os inimigos. Dei dois pick-off ali, querendo matar os caras, tá ligado? Eu ia ligando, eu tô fraco. Na verdade, tira essa gota 507 aqui, que ele não tá me ajudando. O negócio de ouvir música tá atrapalhando mais do que ajudando no hype. Então, vamos lá. Vem pra logo do outro lado, um escudrago suja. O cara quer roubar o... O Red ali, como é? Eu não vou conseguir roubar, velho. Ele tentou roubar ali, mas eu não conseguiria, não. Eu não posso te ajudar. Bora, 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 bora. Se o Jeff não te dar no começo, não, o Jeff... É, cara, sempre eu faço isso, né? Sempre no começo eu morro uma, duas, três, até quatro vezes eu morro. E depois começo a crescer no jogo e destruir a parada. Tem que parar de dar esses vacilos no início, cara. É pra o jogo ficar mais difícil, galera. Vocês não entendem. Também entendi. O Pro Player funciona sim, pai. Tem que dar dificuldade, você não fica chato, cara. Com certeza não é o Jeff, o cara falando. Com certeza não é o Jeff. Calma, homem. Calma, homem. Graças a Deus, eu tô morrendo. Com certeza não é o Jeff. Eu tô curioso pra saber o que ele vai falar quando eu começar a mintar, velho. Preciso entender, pai. Minha farm Minha família Minha Minha mim Vou direto farmar. Já vi até o ali, ó. Eu acho que eu consigo fazer uma play aqui nela, hein? Não, não faço não, faço não. Se eu acertasse aquela lança, dava pra fazer. Mas errei ela. Por enquanto, era tudo tranquilo. Ah, sacanagem! Não, não faço não. Autociclagem! 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 Retreat! basei, limpei o que deu para limpar o que deu para limpar a droga não deu para fazer mais que isso vai ter mais ainda Apenas essa lança aí, parceiro. Ah, não pegou não. Ele correu, continua correndo. Poderia apertá-lo ali, mas eu tô muito fraco pra apertar aquele cara, velho. Vamos só farmar, só farmar. Será que é o Jeff, cara? Pergunta aí, pergunta aí. É o Jeff? Eu não morri, cara. Eu tava 0-2, tá ligado, no jogo. Tô 6-2 agora. Comecei a jogar um pouquinho sério aqui, velho, porque o negócio tava feio ali. O inscrito tava perdendo a fé em mim. E aí, Rion, pra lá, pra cá, pra onde você quer ir? Ah, não! Não! Ele roubou! Mega kill! É o Jeff ou não é o Jeff? É ele? É ele? É ele ou não é ele? Eu não sei se é ele, cara. Eu não sei se é o Jeff. Não, não é o Jeff, cara. Não é o Jeff. Não morri mais nenhuma, cara. Não é o Jeff. É o Jeff ou não é o Jeff? Ah, explica aí. Ah, meu amigo do céu. E aí, eu falei o quê? Quem fizer um pentakill na minha live ganha uma skin até 2 mil tickets. Eu falei isso, né? Agora, como é que eu faço? Eu mando uma skin pra mim mesmo? Eu vou me auto-presentear isso? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara, tu é um mito. É um mito! É isso? Como é que eu faço? O Jeff voltou. É, isso aí. Pô, eu não sei. E aí, olha, como é que eu faço? Eu vou me presentear com uma skin agora. Porque, galera, eu falei na live que quem fizer um pentakill na minha live ganha uma skin. Se eu faço um pentakill, então eu mereço uma skin, hein? Mereço. Pô, o que é isso, hein? Pô, obrigado aí. Tamo junto, velho. Pentakill de zinim padrão, né? O zinim god, cara, voltou, velho. O zinim god voltou, papai. Galera, 140 pessoas na live vai rolar sorteio de skin pra vocês, hein? Aí, eu acho que eu mereço uma skin. Vou até escolher ali, porque, pô, se fizer um pentakill ganha uma skin, né? Ah, rapaz, vamos ver aqui o que é que tem de skin pra gente. Tem o que de skin aqui pra gente? Tem o que? Tem a do flash. A do flash, Jeff? Será que presta? Eu não sei. Comprando aqui, ela sai o quê? Paco de presente ou blá, blá, blá. Ele tá por 1.399, que é isso, pá, rio, hein, pai? Deixa eu ver aqui. Comprando pelo pacote de presente, ele fica esse preço mesmo? Fica esse preço mesmo, cara. Fica esse preço mesmo. Então, Jeff, auto se presenteou, é isso? É, pô, auto se presenteou. Vamos comprar a skin de quem? Do flash, porque the flash vem com tudo aí nessa próxima... Nessa próxima... Nesse próximo patch aí, quando tiver... Aí ele vai ganhar um buff, na verdade, galera. Então vai ficar bem interessante utilizar esse herói aí. E tá aí, papai. Ah, flash. A skin limitada, por isso que eu comprei ela. É limitada, pá, limitada. Não se preocupa não, que eu ainda tô com mais de 16 mil tickets aí pra poder fazer sorteio pra vocês, hein. Cumpra...